Olá, tudo bem? Bom estar aqui com vocês de novo. Henrique Cigana aqui. Hoje a nossa tiragem vai ser com os orixás. Xangô, Chapanã e Oxóssia. Justiça, saúde, conhecimento e fartura. Então, mentaliza um pensamento positivo naquele assunto, naquele que você deseja, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Bora lá? E para você que escolheu, Xangô, Justiça. Vamos ver o que ele tem para você? Pensamento positivo, sempre desejando aquilo de bom. E lembrando, se você não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva. Se eu não puder te ajudar, te atrapalhar eu não vou. Tá bom? Então, vamos lá. O mensageiro, o cavaleiro, avisa você. Você está no caminho certo com relação ao que Xangô tem para falar. Você está no caminho certo para conseguir o que quer. Ou seja, ter o progresso, conseguir a progredir, conseguir a crescer. O sol é Deus iluminando você, te dando força e energia para lutar, para superar as dificuldades que está tendo até o dia de hoje. Cuidando com a falsidade, com os falsos amigos e muitas vezes dentro da própria família. A cegonha te diz o que? Você tem o caminho aberto para conseguir o que está vindo para você, o que você tanto quer. Mas tenha cuidado com as surpresas. Cegonha, surpresa. Urso, falso amigo. Ficar em alerta sempre. Toda dificuldade que você tem no seu caminho, a cegonha já está dizendo. O caminho está ficando aberto, está sendo aberto, está aberto. Então, é só trilhar. É só ir em frente. Porque aí você consegue ater o peixe. O que é o peixe? O peixe é prosperidade nas decisões que têm que serem tomadas. O caixão significa um ciclo novo. Aquela energia ruim do urso falso, dissimulado, invejoso, ciumento, saindo de cima de você. Saindo de perto de você. Aí você consegue atingir o seu objetivo. Aqui, na questão pessoal também. Pessoa, figura de um homem. O que é a figura de um homem? Tem a ver com a sua felicidade e com a sua realização. Os assuntos que têm que serem resolvidos. Está sendo chamado, tá? Você vai receber um chamado. Tem a ver com justiça? Tem. Aí você resolve toda aquela falsidade, tudo aquilo que estava na sua volta, em cima de você. Atrapalhando o teu progresso. Retirando o sossego. Onde você se sentia seguro, agora começa a chegar a segurança no teu caminho. Porque tem o objetivo sendo alcançado. O que é o sentimento, a vida sentimental, tá? Tem pessoas amigas ajudando você. A lealdade, a fidelidade e lembrando sempre com gratidão. Mas não se torne escravo da gratidão. Fazendo isso, você tem sucesso no teu caminho. Onde Oxalá Jesus Cristo já diz assim, ó. A vitória é sua. Você consegue resolver e a vitória é sua. Você vai viver o que tiver que viver para ser feliz. Numa reunião, nessa reunião, você vai conseguir resolver o que tem que ser resolvido. E conhecer mesmo as pessoas que vivem e convivem à sua volta. Tá bom? É plantio e colheita. Quando eu sei o que eu planto, eu vou saber o que eu vou colher. Porque já está no seu caminho. Isso já está no seu caminho para acontecer. A justiça sendo feita, Xangô, aonde tem colheita e tem cortes para fazer. Mas os cortes, a natureza já vai se encaminhar. O universo já vai se encaminhar. Xangô já vai se encaminhar. E resolvendo, botando tudo, como se diz, os pingos nos is, tá? Fazendo isso, você consegue parar com as perdas na vida, com os desgastes e os gastos à toa. Aonde vem o relacionamento, a sua aliança, o seu relacionamento, a sua vida. Dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro daquilo que você quer. Tirando todas as tristezas e angústias do seu caminho. Principalmente as cobras, a falsidade, as pessoas que não valem nada. Usando a sabedoria, porque você é sábio, você vai conseguir realizar o que quer. E voltando-se para você, criando mais coragem, tendo mais coragem para agir e tomar as atitudes. Usando a força do pensamento positivo, você se fortalece. As aves te dizem o quê? Só tomar cuidado na questão de relacionamento, para não se tornar possessiva demais e ciumenta demais. Mas você consegue, é só querer. Tem a inocência no seu caminho, porque todo mundo tem uma hora que acaba sendo inocente. Por que inocente? Porque a gente leva tudo, a maioria, para o lado sentimental. Não usa razão. Então, você deixando ser inocente, você não entra em confusão desnecessária, tá? Em confusão desnecessária. Tenha o êxito no teu caminho, se ligue mais no lado espiritual, independente de fé, independente de religião, tá? Quando eu falo independente de fé, não tem nada a ver com religião. É Deus e a gente aqui na Terra. Você consegue ter paz na sua vida, vai resolver o que tem que ser resolvido, porque vem uma mudança. O que tem nessa mudança? Essa mudança para você, ó, você. Essa mudança é tudo de bom. E vai mudar de lugar. Eu estou dizendo assim, vai sair de um lugar e ir para outro. Porque é ali que você vai crescer. É ali que a vida de você vai fluir, tá? Tanto pessoal como financeiro. Mas tem que fazer a mudança. A gente não pode ficar preso às coisas, tá? Quando a vida não flui, a gente tem que procurar o caminho certo. Aí vai fluir. Tá bom? E para você que escolheu Chapanã, São Láser, ele que cuida da doença, tanto física como espiritual. Vamos ver o que ele reserva para você? Pensamento positivo, desejando aquilo que quer, não perdendo as esperanças e muito menos a fé. Temos que ter fé. Questão de uma figura de um homem, tá? Um homem. O que tem esse homem? A cegonha diz o quê? Que o caminho está aberto, que o caminho tem o caminho para trilhar, principalmente com relação à vida sentimental. Vem através de uma mudança, sua vida vai mudar, porque isso aqui você tem que viver, e isso já está no seu caminho para mudar. O chicote é a carta da justiça sendo feita, chega de ter incômodos e perdas, porque tem o sol te alimentando de energia, te dando luz, iluminando o teu caminho. Mostrando para você as pessoas falsas, em breve você vai ficar sabendo disso. Aqui é você. Falando para você, dizendo que tomando os cuidados que tem que tomar, você consegue ter o êxito no teu caminho, mas tem que ter força de vontade. Porque tem uma pessoa amiga ajudando você dentro da sua casa, dentro da sua vida. Quando eu falo casa, é dentro da sua vida, na sua própria família. Você vai receber uma notícia, essa notícia você tem que saber guardar segredo. Segredo é entre uma pessoa só, não existe segredo entre duas. Segredo entre duas vira fofoca, fofoca é sempre o problema. Fazendo isso, você tem a segurança que você tanto precisa e tanto quer. O crucifixo te diz o quê? Que você vai ser vitorioso, vitoriosa naquilo que está desejando, porque está no seu caminho, onde você consegue ter a paz e realizar, atingir o objetivo que você precisa, que você necessita, que é o teu caminho. Cuidando com a raposa, com a falsidade, com a inveja, você se voltando para você e sendo forte, você consegue superar tudo. Muitas vezes a gente tem pessoas do lado da gente que não torcem pela felicidade e pela nossa luz. Então, a gente tem que aprender a cortar. Fazendo isso, você para de ter desgastes e perda, desperdício à toa. A cobra, a falsidade, você vai ficar sabendo de uma pessoa, falando mal de você, desejando mal para você e, ao mesmo tempo, batendo nas suas costas. Então, é só observar que você vai conseguir. Porque aí você entra num período de muita sorte no teu caminho. As aves te dizem que você precisa tomar as atitudes que têm que ser tomadas e tomar muito cuidado com a possessividade e com os ciúmes excessivos. Quando a gente gosta e alcança uma situação que a gente quer, a gente, para não perder, acaba, às vezes, perdendo pela própria atitude da gente, não saber cuidar. Excesso de cuidado também estraga. Tá bom? Tem a colheita no seu caminho. Essa colheita já vem com cortes que têm que ser feitos, porque isso já está no seu destino. E quando está no destino da gente, só depende da gente alcançar. Aqui, o sucesso. A chave do sucesso naquilo que você quer, naquilo que você deseja. Porque o cavaleiro te diz assim, você está no rumo certo, não desvia. Nem sempre o atalho te leva para o sucesso. Muitas vezes o atalho te leva para o fracasso, tá? O caixão aqui significa o quê? Você se livrando, saindo daquela energia ruim que te atrapalha, que influenciava entre você e as pessoas. Então, agora você vai ter o discernimento para poder trocar a sua vida em frente e realizar o que você quer. Você tem uma colheita por merecimento e cuidado nas reuniões com pessoas conhecidas e da família. Use sabedoria. Quando a gente usa sabedoria, a gente só abre a boca o necessário. Principalmente quando tem a ver com relacionamento, com vida pessoal. Tem gente que não tem capacidade de trocar a própria vida em frente, com dignidade, ainda vem querer dar palpite na vida dos outros. Fazendo isso, você tem felicidade no teu relacionamento. Porque tem a lua sendo reveladas coisas para você e trazendo as novidades que tem que trazer para você, tá? E também vem através de uma mulher mais nova. Essa mulher traz coisas boas para você. Coisas que você precisa ouvir, conselhos que vão ajudar você na tua vida. A árvore do progresso e outra coisa. Cuida com a saúde. Parte reprodutora. Não estou dizendo em questão de filhos, tá? Estou falando útero e ovário. Cuide. É a parte mais sensível daqui para frente. Tem que tomar cuidado. É só tomar cuidado. As preocupações, os desgastes, as angústias, nervosismo, estresse passando, deixando para trás. Porque aí tem a prosperidade no teu caminho. E você consegue. Eu tenho certeza disso. Levanta a cabeça. Levantando a cabeça e olhando em frente, a gente consegue discernir o caminho a tomar e a decisão a ser tomada. Tá bom? E para você que escolheu Oxóssi, São Sebastião, fartura, conhecimento. Vamos ver o que ele tem. Ser discernimento. Acalmar a ansiedade. A ansiedade demais só atrapalha para tomar a decisão. Muitas vezes a gente acaba botando fora as oportunidades por causa de ser ansioso demais. O sucesso que você tanto procura, o sucesso que você tanto almeja, em quê? No desejo, no sonho, no trabalhar, no trabalhar o pensamento, no trabalhar o desejo, a vontade, muita inveja em cima. Então, tomar muito cuidado com a raposa. Esse bichinho aqui é complicado, mas dá para lidar com ele. O crucifixo diz o quê? A vitória é sua. Tá? Quando o crucifixo entra no jogo, eu vou falar. Ele ameniza. Ele diz assim, ó. Tá no caminho certo e a vitória vem se sua. Deixando de ser inocente, deixando de levar tudo pelo lado sentimental, você consegue resolver. Porque tem uma mudança. O que é essa mudança? O navio é mudança. Mudando o quê? O objetivo sendo alcançado. Você batalhou, 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 andou. Dava um passo para frente e um passo para trás. Mas agora o objetivo vai ser alcançado. Tem tudo para ser alcançado por você. Não desista, tá? Porque você tem tudo para conseguir. É só ficar mais centrado na tua intenção, no teu desejo, porque eu tenho certeza que você consegue. A cegonha te traz o quê? Quando eu falo cegonha e traz, muita gente já liga com gravidez. Não tem nada a ver, tá? Vamos ver o que que é. É caminho aberto. É o objetivo sendo alcançado, tendo tudo para conseguir. Só tem que tomar cuidado com as surpresas da vida. Principalmente na vida sentimental. O que que quer dizer isso? Dentro da sua vida, dentro da sua casa. Aqui eu estou falando sua, tá? Não é casa de família, é casa da família. Não, aqui é o seu relacionamento, a sua vida. O mensageiro que fala, o cavaleiro que diz assim. Você está no rumo certo, segue em frente. Cortando o que tem que ser cortado, você tem uma colheita. Essa colheita tem a ver com a pessoa, dito cujo. Relacionamento dito cujo, família e corte. Em quê? Como? Para parar de ter perdas na parte do peixe. Na parte da prosperidade. Para vocês poderem fluir melhor, tá? Mas o que que está querendo dizer isso? Como assim? Poder ter mais segurança um com o outro. Se sentirem melhores entre os dois. Porque não adianta um ter o mesmo foco. Os dois ter o mesmo foco. Mas um puxa para cá e o outro puxa para lá. O casal, ele tem que ser unido. Claro que cada um tem a opinião, uma personalidade diferente. Tem que saber lidar com as diferenças, mas tem que entrar em comum acordo. Quando entra em comum acordo, ninguém estraga. O caminho de vocês, por mais que pareça turbulento, complicado, Vocês conseguem a trilhar em juntos. Porque tem a amizade, a lealdade, a fidelidade. Ajudando vocês e junto com vocês. Sejam gratos, tá? O objetivo sendo alcançado, a lua sendo a ferramenta para revelar coisas para vocês. Para mostrar quem realmente é, quem está do lado de vocês. Quem ajuda vocês. Porque aí vocês conseguem a serem felizes, tá? Os dois. Onde tem o progresso no caminho de vocês. E retorno. Quando eu falo progresso, é retorno. É voltar a se encontrar, é voltar a se dar bem e voltar a ser feliz. Estavam no caminho? Estavam. Mas foi tirado, foi cortado. Mas tem tudo para voltar de novo. Por quê? Porque a energia ruim que estava em cima de vocês, dissipando, saindo. O sol e um ciclo novo. E o sol falando o quê? Estou aqui. Agora eu vou iluminar o caminho de vocês. Guardando segredo entre vocês, os dois. O casal pode guardar segredo entre os dois, tá? Porque o casal tem que ter cumplicidade, fidelidade, companheirismo e respeito. Tem coisas entre o casal que tem que ficar entre o casal. Quando começa a separar, a ficar espalhando para terceiros e para quartos, aí não funciona, tá? A cobra significa isso que eu falei. A falsidade das pessoas na volta. Saindo, cortando, tirando do caminho. Porque tem a colheita tão merecida, tá? E cuidado quando for se reunir com pessoas. Fazendo isso, vocês têm a glória no caminho de vocês. O retorno de vocês um para o outro. O reencontro e o êxito. Usem a força de vocês. Vocês dois juntos, vocês conseguem abatalhar e conseguir o que vocês quiserem. Mas não é um pensando para lá e o outro pensando para lá. É juntos, tá? Porque já está no caminho de vocês. Fazendo a concretização, realizando a concretização da aliança, da união. Todas as tristezas que tiveram, deixem no passado, tá? Quem vive de passado não consegue ter futuro nunca. E muito menos presente. Usem a sabedoria. Porque vocês dois juntos, vocês são sábios. Um ajuda o outro. E vocês têm tudo para conhecer mais coisas, adquirir mais conhecimento. Se tiver que voltar a estudar, volte a estudar independente da idade. Não tem idade para ser feliz e muito menos para progredir na vida, crescer, para a vida fluir, tá? Fazendo isso, deixa de ter perdas na vida e volta a ter paz. Na verdade, nem volta. Aí que consegue ter paz, tá? Porque antes a vida era uma incógnita. Não sabia o que vinha. Não sabia nem o que esperava. Agora não. Agora é paz. É discernimento. Porque a justiça está sendo feita para vocês. E tirando do caminho de vocês pessoas dentro da própria família dos dois, tá? Casal é assim. Se eu estou com a pessoa, eu tenho que querer estar com a pessoa. Eu não tenho que querer conquistar primo, prima, tio, tia. Não. Eu quero a pessoa e a pessoa. A pessoa que me interessa. Se os outros não gostam de mim, dane-se. Por quê? Porque a minha vida é com a pessoa. A minha vida não é com os outros. Não tem que depender da opinião dos outros. Tá bom? Segue em frente que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Tem retorno. Tem retorno. Ah, mas está longe. Não interessa a distância. Se essa carta é para mim, ela vai dar um jeito de chegar nas minhas mãos. Entendeu, né? Não importa onde eu estou e aonde a carta está. Ela vai vir para a minha mão. Tá? E antes tarde do que nunca. Só que eu tenho que ter um foco naquilo que eu quero. Beleza? Que o povo cigano, que Oxalá, que a mãe Oxum, Nossa Senhora Aparecida e Pesores Chás, abençoe a todos, trazendo luz, prosperidade e discernimento. E eu tenho certeza que esse ano vai ser bem melhor do que o outro ano para vocês. Tá bom? Tchau, tchau.